Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Sérgio Fernandes para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 37ª sessão ordinária, que foi iniciada às 14 horas e foi encerrada às 16 horas e 54 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Sérgio Fernandes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham pela TV Alerje. Boa tarde, presidente, deputado Luiz Paulo. Primeiramente, destacar a alegria de retornar a essa casa depois de cumprir uma missão na Secretaria Municipal de Inclusão e Diversidade Religiosa, atendendo a um pedido e ao convite do prefeito Eduardo Paes. E agora a gente retorna novamente a essa casa para defender aquelas pautas que sempre defendemos ao longo do nosso mandato, principalmente a pauta voltada para a educação do Estado do Rio de Janeiro, valorização dos nossos profissionais de educação, acolhimento e educação de qualidade para os nossos alunos. Essas pautas, presidente, deputado Luiz Paulo, nunca saíram do nosso radar. A importância da migração que, nesse momento, está acontecendo, e foi uma luta, uma briga desse parlamento. Piso Nacional do Magistério, que a gente ainda não conseguiu avançar, e uma série de outras pautas de extrema importância, passando pelo cuidado da saúde mental dos nossos profissionais de educação, infraestrutura das nossas escolas. E, falando aqui de infraestrutura, eu quero lembrar da questão dos aparelhos de ar-condicionado, da climatização das nossas escolas. Essa é uma pauta importante ser dita, nesse momento em que o clima fica mais ameno, mas me lembro muito bem do quanto isso foi debatido e solicitado ao governador pela Secretaria de Estado de Educação nos meses de fevereiro, março, novembro, dezembro, onde o calor em nossas salas de aula ultrapassa 50 graus Celsius. Uma grande insalubridade para os profissionais de educação e para os nossos alunos. Então, todas essas pautas, todas essas questões envolvendo a educação, elas estão aqui no nosso radar, vão ser debatidas, vão ser defendidas, para que a gente possa continuar brigando muito, com muita intensidade, por educação de qualidade e valorização dos profissionais de educação. Mas, presidente, nesse expediente inicial, queria aqui fazer um resumo de toda a nossa atuação à frente da Secretaria de Inclusão e Diversidade Religiosa do município do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradecendo ao prefeito Eduardo Paes, que confiou a mim essa importante missão e, principalmente, deu todas as ferramentas para que a gente pudesse entregar para a população carioca ações que tornem o nosso município mais inclusivo e que promova a diversidade religiosa. E é importante destacar que, ainda nos dias de hoje, há muitos casos de intolerância religiosa no Estado e no município do Rio de Janeiro. E, como eu disse e afirmo, intolerância religiosa é crime e a gente conseguiu implementar os canais de denúncia. E aqui, mais uma vez, a gente fala do Disque 100, do Disque 1746. A gente, ao longo da nossa trajetória na Secretaria, presidente, a gente firmou uma parceria com a Mobtec, que foi uma parceria que tinha como objetivo levar, através das plataformas Uber 99, Lalamove, iFood, informações de conscientização, seja para os motoristas, prestadores de serviço, seja a população, clientes daquelas plataformas, de que intolerância é crime e que a gente precisa sempre respeitar a fé do outro. Importante destacar, também, uma parceria com a OAB, onde a gente conseguiu implementar uma Câmara de Mediação de Conflitos no campo da intolerância religiosa. A OAB, com profissionais capacitados, em parceria com a Delegacia, DECRADE, que cuida desses crimes de intolerância, a gente pôde, ali, mediar, iniciar a mediação de uma série de conflitos existentes na nossa sociedade, para que, além do caráter punitivo, que muitas das vezes tem um processo criminal, para que a gente possa mediar conflitos, que nem sempre são crimes, mas que ferem aquelas pessoas que são lesadas, com uma fala, com um posicionamento, com um determinado desrespeito à imagem, e levar informação e conhecimento para essas pessoas na Câmara de Mediação, e desafogando um pouco o Poder Judiciário, para que ele possa estar mais atento, de fato, àqueles casos graves de intolerância e discriminação que devem ser punidos. Quero falar aqui de uma grande entrega, uma entrega muito importante, e que demonstra a pluralidade do nosso município, que foi a implementação do COMPLIR, o primeiro Conselho Municipal de Promoção da Diversidade Religiosa. Vejam só, o Rio de Janeiro, com toda essa história cultural, com toda essa diversidade religiosa, não tinha um conselho específico para tratar desse tema. E, através de uma lei do deputado Atila Nunes, do vereador Atila Nunes, me desculpe, uma lei municipal, a gente conseguiu, através de um processo eleitoral, eleger 16 membros de segmentos religiosos no nosso município, mais outros componentes da sociedade civil, para que toda política pública que fosse ser implementada no município, passasse por esse amplo e democrático debate no Conselho. Importante destacar 16 assentos, a pluralidade desses assentos de segmentos religiosos, e a importância de estar todos sentados à mesa, debatendo política pública séria, para que o Rio seja uma cidade plural, seja uma cidade onde o respeito impere cada vez mais, onde não haja intolerância, onde não haja discriminação. Quero falar aqui também com muita alegria de uma ampla rede de promoção da liberdade religiosa que a gente está estabelecendo, ela já existe, já está implementada, mas esse documento vai ser firmado com os outros 91 municípios do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter uma ampla rede de dados, de casos de intolerância e discriminação, e também dos dados positivos e propositivos, abrir um amplo diálogo com esses segmentos, também nos territórios do Estado do Rio de Janeiro. É a Prefeitura do Rio, através da Secretaria e da Coordenadoria de Diversidade Religiosa, conversando, não só com o cidadão carioca, mas com todos os municípios que compõem o nosso Estado. E, por fim, a gente pôde entregar para a população, para o cidadão carioca, um programa muito bacana, que foi o Viva Nossa Diversidade, que consistia em vídeos institucionais que passavam em grandes locais de fluxo de pessoas. Passamos esses vídeos no Maracanã, nas estações de BRT, que a gente tem como único propósito passar cada vez mais essa mensagem de combate à intolerância, de combate à discriminação, de que esses casos são crimes e devem ser tratados como tal, e que o município do Rio de Janeiro está preparado para acolher cada uma das pessoas vítimas de intolerância, os seus familiares que também sofrem, para que a gente possa dar esse apoio junto à delegacia, junto ao inquérito civil e criminal que é instaurado, para que essas pessoas possam ser reparadas psicologicamente, porque a gente sabe que esses danos são danos de larga extensão, e, através desse programa, a gente pôde, junto com outras secretarias, oferecer todo esse acolhimento para a população, para o cidadão carioca, que é vítima de intolerância religiosa. E, mais uma vez, infelizmente, esse crime ainda acontece. Infelizmente, há casos e casos constantes de intolerância e discriminação, e hoje, com o celular, basta uma rápida pesquisa, a gente vê o quanto isso acontece diariamente no país, mas também no município do Rio de Janeiro. E, na pauta da inclusão, uma pauta de extrema importância, onde a gente pôde avançar nessa política pública, uma política pública transversal, que passa por um diálogo constante com a educação, com a necessidade de apoio dos mediadores, a esses alunos que precisam de uma atenção específica, com a assistência social, para que essas famílias possam ser cadastradas, estar inseridas no Cade Único e ter acesso aos benefícios que o governo federal oferece aos neurodivergentes, aos autistas. E a gente conseguiu avançar nessa política pública para poder ter um diálogo transversal com essas secretarias, a Secretaria de Saúde também, auxiliando na questão do laudo. É muito importante ter o laudo de um profissional para que a gente possa ter o acesso lá na educação ao mediador, para que aquela família possa acessar qualquer tipo de benefício que o governo federal venha oferecer. E a gente conseguiu criar uma grande rede de acolhimento dessas famílias. Queria falar também das salas integradas, sensoriais, que a gente vem avançando e implementando nas vilas olímpicas. Falo aqui, em especial, do Grape da Penha, onde a gente colocou uma sala sensorial com várias atividades, com profissionais capacitados, para poder estimular cada uma dessas crianças, cada um desses jovens nas suas habilidades e permitir que eles avancem no campo do seu desenvolvimento pessoal. E o projeto Supera a Vila, um projeto que foi criado com muito cuidado, com muita atenção, que envolve a questão do esporte, da capoeira, da musicalidade, das atividades ao ar livre, que tem como um viés oferecer para os autistas, para os neurodivergentes, mas, principalmente, um acolhimento familiar, onde, em determinado horário, a mãe daquela criança vai poder fazer uma atividade física, uma dança, uma hidroginástica, uma zumba, tendo a certeza que o seu filho estará em uma sala específica, com profissionais específicos, psicólogos, assistentes sociais, desenvolvendo habilidades naquela criança, criando aquela criança a possibilidade de se desenvolver, de crescer. Não num trabalho necessariamente clínico, de tratamento, mas eu queria destacar aqui esse acolhimento, quando, num espaço público, numa vila olímpica, aquela família atípica se sente acolhida naquela mãe que, muitas das vezes, sofre diariamente na criação do seu filho, a gente que conhece, converse, dialoga com várias famílias atípicas, a gente sabe desse esforço físico e psicológico que recai sobre a mãe, e a gente, enquanto poder público, poder ofertar a ela um momento de lazer, de prática de esporte, de poder deixar a mente dela um pouco mais tranquila, com a certeza de que, pertinho dela, naquele mesmo espaço físico, o filho dela está sendo bem cuidado, está sendo bem tratado, e está fazendo uma série de atividades que vai ajudar no seu desenvolvimento. Então, nesses nove meses à frente da Secretaria de Inclusão e Diversidade Religiosa, a gente conseguiu fazer entregas extremamente importantes para a população do município do Rio de Janeiro, e, mais uma vez aqui, destaco, principalmente no campo da diversidade religiosa, a importância da educação em todo esse processo, o quanto falta informação e conhecimento das mais diversas religiões aqui no nosso município, e é um trabalho que precisa ser feito cada vez mais num Estado laico, mas que precisa tratar desse tema com a importância e com a sensibilidade que ele requer. E a gente conseguiu deixar, senhor presidente, encerrando aqui a minha fala, com certeza entregas e políticas públicas estruturadas que eu não tenho dúvida que vão ter a sua continuidade dentro do município do Rio de Janeiro, oferecendo para o cidadão carioca uma cidade que respeita a sua pluralidade religiosa, uma cidade inclusiva, onde a discriminação e a intolerância passa longe, até porque isso é crime. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, deputado Sérgio Fernandes. Vou aqui pular a fila e chamar para fazer uso da palavra. Sua Excelência é o deputado Renan Jordi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde a todos os parlamentares, daqueles que nos acompanham pela TV Alerj. E hoje eu quero começar a minha fala com uma frase. Uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. E aqui, nem de longe, quero falar da corrupção material, que é a última. Mas quero falar da primeira, daquela que desencadeia todas as outras. a corrupção moral. A corrupção moral, aquela que entre o bem e o mal, faz a pessoa escolher o mal. Entre o certo e o errado, fazem as pessoas escolherem o errado. Entre a polícia, e o vagabundo, e o traficante de drogas, faz a pessoa escolher o vagabundo, o traficante de drogas. E nessa linha, senhor presidente, semana passada, no apagar das luzes, uma deputada dentro dessa casa, chamou traficantes de drogas, de varejistas de drogas. E numa iniciativa de tentar denegrir as ações de inteligência da polícia militar, apelidou-a, tentando denegrir a polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Agora, traficantes de drogas virou profissão, deputado. Um show de horror, apelidar as ações da polícia militar, logo a polícia militar do estado do Rio, bicentenária, que tem um legado de entrega, não servir a proteger a sociedade e manter a ordem pública. Eu fico imaginando como essa trupe gostaria de ver as manchetes de jornal. policial militar vagabundo, mata varejista de droga no pleno exercício da sua função laboral. Porque é assim, se as coisas continuarem se desencadeando, uma palavra de uma deputada, cujo salário é pago pelo cidadão de bem, pelo varejista. Eu fico imaginando os varejistas que trabalham no CEASA, que acordam às duas da manhã para dar uma vida digna, honrada à sua família, escutando ser colocado no mesmo balaio de gato, de vagabundos, criminosos. Uma fala para prestigiar vagabundo, dentro desta casa. A pequena diminui a figura legislativa desta casa. romantizam o crime em nome do meu mandato. Eu quero pedir desculpas à polícia militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa trupe defende o que há de pior, defende a escória da humanidade. E, para terminar, seu presidente, em casos como esse, já não há mais debate entre certo e errado. Já não há mais debate entre posição e oposição. Esquerda ou direita, há uma disputa entre o bem e o mal. E eu aviso, pode tardar, mas o bem sempre vence. Vocês são inimigos da população de bem. E só por isso, eu sou inimigo de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou passar, muito obrigado, deputado. Eu vou passar à presidência dos trabalhos ao nobre deputado Sérgio Fernandes, para que eu possa fazer uso da palavra. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Senhor presidente, deputado Sérgio Fernandes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota ou presencial, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia e senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiro deputado Sérgio Fernandes, queria saudar a vossa Excelência pelo retorno ao Parlamento Fluminense, eis que até a semana passada vossa Excelência exerceu a digna função de secretário municipal, tratando de um tema absolutamente relevante, tanto para os nossos debates, mas principalmente pela prática desse ideário, que é o tema da inclusão, da luta contra qualquer tipo de discriminação. Então, louvo essa sua dedicação, tema, aliás, que é muito bem aqui defendido no Parlamento pelo nosso companheiro deputado Atila Nunes. e lá na Câmara de Vereadores, entre outros, pelo seu filho Atila Nunes. Mas, em relação à vossa Excelência, eu conversava ainda há pouco, me lembrando um pouco da história do antigo Pedro Fernandes. Do antigo, porque depois dele teve outro Pedro Fernandes, que aqui era chamado de Pedrinho, mas do original, do matricial, Pedro Fernandes, que durante oito mandatos esteve aqui na Assembleia Legislativa. E vossa Excelência traz aqui para o Parlamento um pouco dessa luta política, dessa luta comunitária histórica. e vossa Excelência na sua fala, prestando contas do que fez como secretário municipal da capital, falou da sua pauta de inclusão. E, como para mim não existe coincidência, hoje é o dia mundial da diversidade cultural. Dia 21 de maio. e uma questão temática em relação à diversidade cultural é a inclusão e o respeito. A diversidade cultural, ela tem essa importância, porque ela sabe respeitar as culturas e, ao mesmo tempo, celebra a diferença entre essas culturas como se fosse uma força unificadora. E aqui, no Rio de Janeiro, o dia é o dia mundial da diversidade cultural. A diversidade cultural tem muita expressão, muita expressão, quer seja, pelos mais diversos festejos que acontecem em todo o estado do Rio de Janeiro, como também pelo simbolismo do carnaval, que também acontece em muitos municípios, mas tem como foco central a cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele tem uma característica que é marcada pela imigração e a mistura de muitas culturas. É só a gente caminhar pela cidade. Caminhar pela cidade, a gente tem aqui uma mescla com sírio, com libanês, com judeus, com chineses, com japoneses, com vietnambitas, com colombianos, com africanos. Olha que mistura. e aqui mesmo, a cidade do Rio de Janeiro, está nos livros de história, claro que eu não presenciei, já nós fomos objetos, quando isso aqui era dominado pelos portugueses, que eu aqui não citei para dar a maior expressão, porque o Portugal e a Espanha também estão no âmago da nossa cultura, mas também isso aqui foi invadido pelos franceses. Veja o amálgama cultural que nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Seguramente eu omiti algum outro povo, mas falando aqui de lembrança muito rápida de tudo que a gente vê ao se desenvolver e andar e caminhar pela nossa pela nossa cidade. E essa diversidade cultural, ela também é importante no turismo e por via de consequência na economia, porque este é um ponto interessante do desenvolvimento religioso, artístico. Quantas religiões importantes nós temos aqui no nosso estado, na nossa cidade? O catolicismo, o protestantismo, o umbandismo, o candomblencismo, o budismo, o espiritismo kardecista e tantas outras religiões. E exatamente o desejo dessa harmonia, dessa diversidade é o amálgama que nós queremos, porque exatamente na valorização da diversidade é que a gente pode ter coesão social e paz. Porque aqui uma das guerras mais tristes que nós temos está lá na faixa de Gaza. E aqui palestinos, judeus, sírios, libaneses, há um convívio harmonioso. E é isso que é a diversidade cultural. Eu não falei aqui, mas se você for a Friburgo, a matriz de Friburgo é uma vertente eu diria que holandesa, a matriz de Petrópolis tem uma vertente também germânica, se você vai lá para o sul, para a região de Itatiaia, tem uma vertente até finlandesa, até porque a sauna que a gente também pratica aqui se deriva um pouco da finlandesa, mas você veja o tamanho o tamanho do nosso arcabouço cultural e da nossa diversidade. Então, eu acho que a secretaria que a vossa excelência trabalhou, ela tem uma imponência muito grande porque se associa a essa diversidade cultural e que se insere também com a questão da própria educação, porque nos torna muito mais amplo. Quanto mais juntos e misturados estivermos, melhor, seremos mais coesos e menos preconceituosos. então, eu fiz questão de falar sobre esse tema, porque achei que esse dia 21 de maio tinha tudo a ver com a sua fala de prestação de contas do tempo que vossa excelência ficou como dublê de secretária municipal. Registrando aqui a presença do deputado Chico Machado, Chico Machado, que faz parte também desse projeto tão bonito de diversidade cultural, porque lá na região de Macaé, ele consegue transitar bem em todo esse processo de diversidade cultural que nós temos. agradeço e termino, senhor presidente, para cumprir os meus dez minutos de tempo regulamentar. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Convido agora o nobre deputado Chico Machado para fazer o uso da palavra. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Boa tarde, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, assistência aqui no plenário, população que nos assiste pela TV Alerj, o criante de mais nada, agradecer a Deus por estarmos aqui, convido e saúde para lutarmos pelo nosso Estado, pela nossa população e dizer, senhor presidente, que eu fico muito feliz a gente, esse mandato nosso, mandato passado, estou no segundo mandato aqui nessa casa, dizer que a gente está vendo muitas realizações lá no nosso município, no município de Macaé, realizações essas que nós conseguimos sensibilizar o governador Cláudio Castro e conseguimos levar para a nossa cidade a construção da nova ponte sobre o rio Macaé, que vai ligar a sede do município de Macaé, a região norte, basicamente ali envolvendo os bairros da Barra de Macaé, aeroporto, lagomar, as cidades vizinhas de Carapébus, Kissamã, Conceição de Macabu, e vai ser de fundamental importância essa ponte que foi a ponte Ivão Mundim, que foi uma conquista do ex-deputado Cláudio Moacir, quando aqui esteve nessa casa, e agora nós, como deputados, conseguimos essa vitória para a nossa cidade. Quero aqui também agradecer a prefeitura municipal de Macaé, na pessoa do prefeito Helbert, porque a ponte é importante, mas também as questões do município, da mobilidade do município também, se fizeram importantes nesse projeto, mas uma obra de mais de 35 milhões de reais, 100% custeada pelo Estado do Rio de Janeiro, na gestão do governador Cláudio Castro. agradecer porque isso é um marco da nossa cidade, um marco de toda a região, e eu propus aqui nessa casa para que pudéssemos dar, aprovarmos o nome aqui da ponte com o nome do ex-deputado Cláudio Moacir de Azevedo, como um exemplo, e muitas das vezes as pessoas me perguntam por que eu lembro tanto de Cláudio Moacir. Cláudio Moacir foi um advogado dos ferroviários na época da Revolução, foi o prefeito mais jovem da história do município de Macaé, com apenas 30 anos de idade, em 1970 foi eleito deputado estadual pelo antigo Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, sendo reeleito em 1974, foi o primeiro presidente da nossa LERJ, que foi a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo nele um espelho, uma pessoa que dedicou a sua vida, a gente vai ali em Iguaba Grande, tem uma escola municipal com o nome dele, a gente vai em vários lugares, a gente encontra homenagens ao deputado Cláudio Moacir. Mas, voltando à questão da ponte, a ponte é um marco aonde Macaé, agora, com a questão do gás natural, vai se tornar novamente uma referência nacional, já que nós temos lá a estação de Cabeunas, que é a maior processadora de petróleo e gás do Brasil, onde distribui, dali se distribui gás e petróleo para todo o Brasil, e é o momento que a gente vai viver em Macaé hoje, já muito perto de alcançar 185 mil eleitores, uma cidade que não para de crescer, nós temos uma, temos tido a oportunidade de contribuirmos não só com a ponte Ivan Mundim, mas também com a reurbanização do bairro das Malvinas, da ilha Leocádia, a construção da nova ponte do Baião, que vai ligar a região serrana de Macaé com mais 12 quilômetros de asfalto até a BR-101 saindo ali em Rio Dourado, a RJ-162, nós temos a questão importante também, que foi a reforma do calçadão Rui Barbosa, que é de fundamental importância também para o nosso comércio, nós temos, levamos para Macaé o segurança presente, que reduziu de forma drástica e um drástico de forma muito importante a favor da população, a questão da criminalidade ali na região central e no bairro da Imbitiba, então, nós temos tido grandes vitórias, Macaé com o segurança presente, com a união do 32º Batalhão de Polícia Militar, com o nosso coronel Arendtis, que foi promovido agora, o nosso delegado da centésima vigésima terceira DP, doutor Pedro Emílio, e toda sua equipe, nós temos realmente, Macaé mudou na questão da segurança pública, tivemos a contribuição também da prefeitura, o prefeito Helbert, com a questão do PROEIS, que colocamos mais policiamento na rua, a questão da iluminação pública da cidade também é de fundamental importância para esse processo de segurança, e dizer que nós temos tido essa oportunidade de estarmos trabalhando, estou citando aqui Macaé, mas obras também, Conceição de Macabu, Carapibus, Kissamã, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, enfim, toda uma região que está sendo beneficiada, e eu quero aqui agradecer mais uma vez ao governador Cláudio Castro, agradecer ao presidente Rodrigo Bacelá, quando era secretário de governo, e que nos auxiliou também nessas conquistas, dizer que ninguém faz nada sozinho, dizer que nós temos trabalhado com afinco aqui na LERJ, quero agradecer a todos os deputados, agradecer a experiência que o doutor Luiz Paulo nos passa aqui em assuntos, muitas das vezes, assuntos tributários, nós temos aí que enfrentar a questão da substituição tributária, nós vamos fazer um apelo ao nosso presidente que a gente possa trazer esse assunto ao plenário, porque a gente precisa ajudar o nosso Estado, precisamos ajudar o interior do Estado do Rio de Janeiro, e só com essas parcerias é que nós iremos conseguir essa vitória, que é a vitória nossa, com o nosso trabalho, sim, mas, acima de tudo, vitória do povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Machado. A presidente se suspende à presente sessão. Obrigado.